Fala Fala galera da Blondervente, beleza pessoal? Então, o vídeo comentado de hoje é sobre Forza Motorsport 3 Fiz anteriormente dois vídeos sobre esse jogo Mas acabou que os dois ficaram ruins aqui por causa da minha configuração Da minha placa aqui que eu tinha errado Então agora eu estou fazendo o vídeo certo E espero que vocês gostem do vídeo atual, o certo agora Então, aqui nós iremos escolher o nosso carro De cara nós temos uma Ferrari Califórnia Muito bonita Um Lancer Evolution da Mitsubishi John Cooper Temos também um Audi R8 E um Porsche Fine Lizard Vamos começar aqui com... Vamos começar com a Ferrari Califórnia Todo mundo gosta de Ferrari, todo mundo quer ver a Ferrari Então vamos ver Aqui eu escolho as cores A cor que vai ser minha Ferrari Ferrari eu gosto bastante de preto, amarelo e vermelho No caso aqui eu vou escolher o vermelho Aqui a dificuldade Vou colocar no médio Frear automaticamente Em curvas, fechadas Não sei o que, não sei o que, não sei o que Tá, tá bom Vamos lá Ali... Desculpa, eu pulei ali Ali você só tem uma corrida de duas voltas Só tem um circuito pra você fazer Isso é a demo Quando sair o jogo completo Aí sim você poderá correr outras pistas Outros torneios e entre mais Não sei a data de lançamento do jogo Mas sei que quando lançar Com certeza eu vou comprar Porque o jogo é um jogaço Vale a pena conferir Simulador gostei bastante E Gran Turismo O que se cuide em Gran Turismo 5 É... Quero ver como é que vai ficar Então aqui tem algumas opções Eu não vou mostrar pra vocês Vou direto a corrida Venho em Start Race E já vai começar minha corrida aqui Essa tela inicial Gostando um pouco da roda da Ferrari Na frente dela E aqui eu gestiono a corrida O gráfico do jogo é excepcional É excelente Nunca vi nenhum jogo de corrida Com um gráfico tão bom assim Nunca joguei Forza 2 Apenas vi vídeos Achava legal e tudo mais Mas... Esse aqui entra pra história Achei bem legal O jogo Gráfico excepcional Olha só a paisagem Muito bom Olha lá Legal Jogo muito legal O que eu vou mostrar a vocês aqui É bem básico É o sistema Vou mostrar pra vocês o sistema De tipo o Prince of Persia Quando você bate o carro Você volta ao tempo Digamos assim É como se fosse o Flashback Do Dirt 2 Então Vou bater o carro aqui Eita Nossa Deitei na Ferrari Que foda Cara Olha isso Então Não quero ficar com a minha Ferrari assim O que eu faço Aperto Select Ou Back Vou voltar um pouco no tempo Digamos assim Quando parar Quando vai Quando a volta dela parar Você volta a apertar Select Segura Que ele vai indo aos poucos Ele vai voltando Nossa Olha que batida Achei o sistema de batida deles Muito Aí Olha só Agora meu carro já tá mais Intacto Aqui na frente já tá batido Que eu bati nos carros atrás Aperto A E volta a corrida Achei esse negócio Das batidas dele Muito fraquinho Achei que podia ser mais real Eu bato Alguns carros assim De lateral E Não é Não amassou direito Só dá umas arranhadinhas Até GTA Quando você bate o carro Ele amassa Ele quebra a porta Faz tudo Mas se você for pegar o carro Pra ficar rodando ele Batendo ele nos lugares Você vai destruir ele todo Mas Sei lá Acho que eles poderiam melhorar isso Um dia Até A 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 mesmo, se você colocar no expert eu acho que isso já sai, tem jeito de você criar o seu próprio modo também, o custom, personalizado, você coloca se quer passar de noite automático ou não, freio automático ou não, e entre outros, e derrapei aqui, vou bater a traseira dele, bati a traseira dele e ficou, ganhou bem pouquinho pela velocidade que ele tava, acho que poderia ser mais real isso, vou agora mostrar a vocês outro carro, vou pegar aqui o Audi R8, pra abrir um outro carro, carraço, olha, esse carro é muito show, nunca joguei muito jogo de corrida, o único jogo que eu zerei de corrida foi, qual, Need for Speed Underground é um 2, mais nenhum, então, aqui eu vou pegar a cor preta, médium, duas corridas e tal, normal, aqui temos a foto do interior do carro, que é um carraço, muito chique, pra quem gosta de tunar carro, racha, gostar corrida, essas coisas assim, esse jogo não é muito recomendável, porque esse jogo é um simulador, você tem que fazer as coisas, essas curvas certas, é, não pode bater, senão amassa, aí eu não tenho certeza, mas eu acho que você paga pra consertar o carro, não é igual o Need, o Midnight, não, mas é muito bom, vale a pena conferir o jogo, ainda mais que a demo é de graça, então o que é de graça é de graça, até, pressionar a testa, não é não, aí temos o Long Cloud 8, esse carro aqui é o mais rápido da demo, se acaso, vamos gerar o kick, deixa tudo indo pra trás, logo aqui na frente temos um Corvette, pelo menos eu acho um Corvette, ele, eu sei que esse carro é o que tem no GTA, quem joga GTA 4, ou Pauling, se não parar, quem joga GTA 4 sabe que tem esse carro, lá, acho que o Corvette é o nome dele, não tem disponível pra você jogar com ele, apenas quando sai a versão completa, o pessoal vê a demo assim, acha que vai começar o jogo completo, se a carreira, já com um Audi, um Ferrari, não, negativo, se pra começar assim com uma, com um Chevrolet, vai começar com Gol, Peugeot, esse negócio assim, bem fraquinhos, e depois você juntando dinheiro, quando você tiver uns 500 mil dólares, você compra uma Ferrari naquela, mas acho bem difícil, eu nunca tive paciência pra gerar o Gran Turismo 4, na época eu peguei 2, mas não tinha paciência, hoje se eu for pegar o Gran Turismo 3, eu já tenho mais paciência pra fazer o jogo completo, então, ficamos por aqui nesse vídeo comentado, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de comentar no vídeo, esse comentário é muito importante pra nós, e até o nosso próximo vídeo comentário, valeu!